Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, tudo de boa? Firmeza na represa? Firmão no busão? E aí galera, beleza? Vamos que vamos! Vamos ali na casa do meu cunhado, velho! Que a minha mulher, ela conseguiu Deixar meu filho dar banho no celular dela E como meu cunhado manja dos Paranauênes Como meu cunhado manja dos Paranauênes Nos celulares Aí a gente manda pra ele, né? Como a gente é A gente é família Querendo ou não, o filho da mãe faz parte da minha família Casou com a minha irmã? Sem vergonha, pega a minha irmã Como a gente faz parte da família Ele faz mais baratinho pra gente, né velho? Né velho? Vamos que vamos! Então Como eu tava falando Meu filho, ele acabou dando banho no celular dela Não sei lá, top não Iphone 4 É um antigo 4S 16GB Bacaninha, bonitinha, belezinha Celula que ela gosta E aí, infelizmente Meu filho deu um banho no celular E aí ela ficou sem celular E tá lá chorando Por causa do celular e tal Aí eu até vou ficar sem celular Não, vou ver se eu Se o David arruma E aí, brother Eu vou levar vocês até lá No Tudão Céu Entendeu? Se você é daqui de Manaus E tá precisando de uma assistência técnica Eu vou deixar aí, ó Na descrição do meu vídeo aí Na descrição desse vídeo O endereço lá da rua da casa dele Telefone pra contato dele E tudo que você precisa aí pro Pra assistência de celulares O moleque é bom, velho Agora eu falando, hein O moleque não é salada, não Não é à toa que eu saio de São José Pra levar pra ele Não é porque é meu crédito, não Porque eu pago Entendeu? Eu pago o serviço E... E o moleque realmente é bom Entendeu? O moleque é formado Não sei o que Não sei das quantas Não sei das onde Então como eu tava falando O moleque realmente é bom No que ele faz Ele é... Ele fez um... Um curso formado Não sei aonde Não sei das quantas Só nessa área de tecnologia Microtecnologia Nanotecnologia Não sei o que Tecnologia É... Ou acho as negras da vida Então... O nome é Tudo é um céu É esse nome que tá vendo aí Na legenda do vídeo aí Tudo é um céu É... Vou ficar aqui no Ouro Verde Né... Eu não sei o endereço de cabeça Mas eu vou deixar na... Aí... No vídeo Pra vocês verem E qualquer coisa Pode até ligar Que isso foi o caso Eu não sei Talvez ele Fez ele até Vá na sua residência Faça lá uma análise Não sei Ô meu patrão Vai, vai Já tá errado E... E é isso Se vocês já moram aqui pelo Ouro Verde E assistem meus vídeos Vocês já devem conhecer o... Tudo é um céu Firmeza galera É só... Espero que ele esteja lá Né... Porque uma hora dessa Que bom que ele tá de férias da faculdade É nessa rua aqui ó Rua I É isso Eu acho Eu acho Não sei não Serrou aí Então galera É aqui ó A assistência técnica É aqui ó galera Assistência técnica Tudão Entendeu Cara especializado em microeletrônica Celuleiro, smartphone, tablet e tal É rapidez na entrega 100 dias de garantia Esse é o número dele Eu sei se vocês estão vendo Entendeu Uma... Se tem um iPhone aí Não tem... Se você tem um iPhone E não tem coragem de deixar com alguém Deixa com ele aí Que o moleque é bom Firmeza? Então é isso aí galera O David infelizmente não tava aí Ele tava na casa do meu pai Eu vou dar uma corrida lá na casa do papai E aí eu vou Deixar logo o telefone com ele Bacana? Então peço que Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado por tudo Fiquem todos com o papai do céu E até o próximo vídeo Valeu? Falou Um abraço Tchau 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 Obrigado.